Logo pela manhã, um corpo foi avistado boiando na represa Saturnino de Brito. Após ser acionado por populares, o corpo de bombeiros e a polícia militar compareceram ao local para atender a ocorrência. Alguém passou por aqui e teria visto o corpo boiando aqui nas águas da represa Saturnino de Brito. Aí nós deslocamos até aqui e o bombeiro já se fazia presente. Aí diante da situação, nós acionamos a perícia para fazer o serviço de praxe. A perícia chegou, fez o trabalho técnico e liberou o local para que o corpo de bombeiros fizesse a retirada do corpo daquele local de difícil acesso, juntamente com a funerária, para que fosse encaminhado para o IML. Na represa, os bombeiros retiraram o corpo ainda não identificado. A funerária levou o corpo para o IML de Poços para identificação. O rapaz não portava documentos. A polícia militar tinha apenas pistas de quem poderia ser. Durante a tarde, o corpo foi identificado por familiares como sendo do vendedor Marcos Júnior da Silva, de 29 anos. Tivemos informações, através de populares, de que a vítima tinha desaparecido desde quinta-feira passada. Aí, mediante de posse das informações, nós deslocamos até a casa do familiar e localizamos o pai da vítima, o Sr. Jair, e ele nos acompanhou até o IML, onde ele fez o reconhecimento, confirmando que era o filho dele.